Olá, eu sou a professora Clécia do MG2A, do Sem Mariana Atividade, e venho aqui hoje trazer para vocês a importância do brincar. Essa semana é a semana do brincar, mas o brincar é todos os dias. No brincar, a criança se desenvolve. Qual é o adulto que não lembra de uma brincadeira legal que fez na infância? Todo mundo guarda uma brincadeira legal. Então eu venho trazer para vocês uma proposta, uma atividade bem divertida com coisas que a gente tem em casa, coisa que a gente joga fora e de repente não se atenta, que pode ser um brinquedo bacana para a criança. Então eu venho trazer para vocês um quebra-cabeça de bandeja de ovos. Tem um montado aqui, colorido, ele desmonta, ele sai as peças, para a gente montar com as crianças. E eu vou trazer para vocês a maneira de fazer. Vocês vão precisar de duas bandejas, uma será a base, a gente vai recortar do ladinho aqui, para deixar tudo certinho, bonitinho. A criança que for fazer tem que pedir auxílio adulto para não se cortar. É um pouquinho difícil, gente, mas a gente vai lá tentando. Pode tentar com a tesoura, pode tentar com uma paquinha de serra ou até mesmo estilete, mas sempre tomando cuidado. Cortou a base, nós vamos cortar as peças do encaixe. Então a gente vai riscar, a gente vai riscar da forma que nós desejamos, né? Podemos, vou pegar uma base aqui, ó, aí vou riscar. Então eu risco aqui, assim. Vou botar no amarelinho aqui. Aí vou lá com a minha tesourinha. Vou recortar. Vamos começar com a faca, que é mais fácil. A gente já vai direcionando o corte. Corta aqui. Corta aqui. Do lado. E aqui. A gente pode finalizar com a tesoura. Ó, a gente vai tirando. E abrindo. Aí depois a gente só recorta essa rebarba, né? Pra ficar bonitinho. Mas tem que se atentar a cortar todas as formas aqui, todos esses cantinhos, pra poder encaixar na bandeja, tá? Pra não ficar faltando peça. Olha lá, a primeira peça. Certo? A gente retira as rebarbas. Pra ficar bem certo. Aqui também. E encaixa aqui, ó. E dessa forma a gente vai recortando a bandeja. Colando um quebra-cabeça. Deixa eu achar mais fácil com a faquinha de serra. Só pra gente começar e finalizar com a tesoura. A forma do jogo, aí vocês podem escolher a maneira. Vai riscando, achando que seria melhor. E o que sobrar aqui, vocês vão riscando e fazendo o jogo. Aqui eu já tenho mais uma peça pronta. Eu vou já tirar a rebarba. E vou encaixar aqui. Aqui. Aí você encaixa aqui. E a gente vai montando a sequência. Podemos usar o guache pra fazer a pintura, com o pincel. Uma bandeja também que seria interessante pra fazer esse jogo é essa bandeja aqui de maçã. A gente pode riscar também. Ele vai ficar um pouquinho maior. Também é bacana pra fazer essa bandeja. Certo? E essa é a minha proposta pra semana do brincar. Aproveitem. Façam em casa. Se divirtam. E boa semana do brincar.